E sim, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu bem Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus Deixou o céu, deixou sua glória, morreu por nós Deixou o céu parar nos carros, veio pra nos resgatar Ele está afim Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Maravilhoso O nome de Jesus, meu bem Maravilhoso é Amor maior que o meu pecado Amor maior que o meu pecado Amor maior que o meu pecado A morte vem do ceste, o véu do mundo deste Amor maior que o meu pecado Amor maior que o meu pecado O céu te adora Proclama Tua glória Pois ressuscitaste-me Que o céu te adora O céu te adora Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória, acima de todo nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus És invencível, iniquadável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus Meu Deus, poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Glória a Jesus, Espírito Santo